A Fumaça da Póvra A Fumaça da Póvra Com 180 praça, é amor, é amor, é amor Com 180 praça, é amor, é amor, é amor Eu tava na ponta da rua, eu vi a rua se fechar Eu tava na ponta da rua, eu vi a rua se fechar Eu vi a fumaça da pobre, eu vi a cordeira da pra lá Eu vi a fumaça da pobre, eu vi a bonita pra lá Eu vi a doido conselheiro, lá do alto da Bahia Eu vi a doido conselheiro, lá no alto da Bahia Com 180 praça, a favor da monarquia Com 180 praça, a favor da monarquia Eu tava na ponta da rua, eu vi a rua se fechar Eu tava na ponta da rua, eu vi a rua se fechar Eu vi a fumaça da pobre, eu vi a cordeira da pra lá Eu vi a fumaça da pobre, eu vi a cordeira da pra lá Eu vi a doido conselheiro, lá do alto da Bahia Eu tava na ponta da rua, eu vi a rua se fechar Com 180 praça, a marinho de parabela Eu vi a fumaça da pobre, eu vi a cordeira da pra lá Eu tava na ponta da terra, eu vi a roça fechada Eu vi a dona da pobre, eu vi a corneta pra dar Consegue oitenta praça, é amor, é amor, é amor Eu vi a dona da pobre, eu vi a corneta pra dar Eu tava na ponta da rua, eu vi a roça fechada Eu vi a dona da pobre, eu vi a corneta pra dar Consegue oitenta praça, é amor, é amor, é amor Eu vi o Antônio Conselheiro, lá no alto da Bahia Eu tava na ponta da rua, eu vi a roça fechada Consegue oitenta praça, é amor da monarquia Eu vi a corneta pra dar Eu vi a corneta pra dar Eu tava na ponta da rua, eu vi a roça fechada